Decore na Cia Luz Iluminato Design com a convidada, a decoradora Cris Cerni. Cris, tô vendo que você montou um ambiente lindo e que vem também com muitas dicas? Sim, hoje eu tive o privilégio de ser convidada através da loja e eu vim aqui montar o ambiente. Eu trouxe a minha primeira dica, que são os elementos naturais. Então, esses painéis, trazendo uma natureza em imagens pra dentro do ambiente, transformam o ambiente muito mais aconchegante. Você pode ter uma foto de uma viagem sua que tenha sido especial e você transformar isso num painel na sua casa, que pode ser usado como divisória. Então, a gente tem usado bastante. Olha que legal, nós estamos falando de uns quadros que tem atrás da gente, porque quem tá vendo de casa, Cris, pode até parecer que é uma grande paisagem. Mas, na verdade, são quadros, são quadros de uma paisagem e essa é uma dica que a Cris traz, que eu adorei. Isso pode ser feito com qualquer imagem, Cris? Qualquer imagem. A loja trouxe várias imagens do mar, tudo que transmita pra gente a tranquilidade e paz dentro de casa. Então, a gente tem imagens de mar, de areia, de dunas maravilhosas e você pode complementar o ambiente usando esses painéis. Na verdade, são painéis. Então, isso é uma tendência também hoje na decoração. E pra segunda dica, a gente continua dentro do universo dos elementos naturais? Hoje, todos os fornecedores, designers e fabricantes estão buscando trazer pra dentro, levar pra dentro da nossa casa elementos que tenham a ver com a natureza. Os elementos naturais, eles são utilizados hoje no mobiliário, que você vê todas essas madeiras de reflorestamento. Essa tora que tá sendo usada aqui pra essa lareira. Então, assim, a indústria tá trazendo pra dentro da nossa casa, levando pra dentro da nossa casa, essa tendência de usar a madeira de reflorestamento. E eu super apoio, né? Então, sempre que eu tenho a possibilidade de usar uma madeira de reflorestamento num ambiente, eu uso sim, que eu acho que dá um valor diferente pro projeto. Aqui ficou lindo! Eu vi que você colocou aqui nessa ambientação que você fez, essa mesinha aqui entre essas poltronas lindíssimas. Com planta, com verde, com esses painéis. Essa lareira, gente, imagina isso, uma mesa de centro, lareira, uma tora. Quer dizer, além de muito charme, você cria um ambiente aconchegante. Sim, eu dou muito valor ao conforto. Conforto não só, conforto espiritual mesmo. Eu gosto do que a natureza traz pra gente, né? A gente tem usado bastante, inclusive na decoração, a vegetação desidratada, a vegetação imitando um elemento natural, mas que tem essa cara, essa pegada de um rústico. Então, isso também, eu dou muito valor a isso nos projetos. E fica lindo, você vê que fica uma mescla, né? Porque essas plantas, digamos, que são plantas desidratadas, uma leitura da planta, uma outra leitura que se faz, digamos assim, né? Hoje em dia eles chamam de plantas permanentes, porque realmente elas duram pra sempre, né? É o nome novo que se dá. E a gente nota que aqui, nesse ambiente, você colocou, elas são coloridas, branca, vinho, em tons de bege, quer dizer, elas trazem um mix aí com o verde. Além de trazer o mix, essa mistura é super válida. Hoje a decoração, ela não é mais aquela coisa tudo combinandinho, né? Então, assim, essa mistura de cores, cores vibrantes, essa mistura traz aconchego pro ambiente. Não deixa o ambiente frio e previsível, né? Então, tudo que te... eu gosto de utilizar na decoração, é tudo que remeta a uma lembrança, uma lembrança de viagem. Então, por isso eu falei sobre a foto. Então, tudo que te traga uma lembrança e um bem-estar no ambiente é a maneira como eu gosto de montar os projetos. Cris, e pra coroar todo esse ambiente, a luz tem que estar no lugar certo? A luz tem que estar no lugar certo. E a maior dificuldade dos clientes, quando vai fazer uma repaginação no seu projeto, é achar que a gente vai entrar no ambiente e sair quebrando a casa inteira, tendo que fazer rebaixo pra todos os lados. Se tiver essa possibilidade, é claro que ajuda. Mas se não tiver, nós temos o nosso querido objeto de decoração também, que são as luminárias de coluna, de chão, que ela fica super aconchegante. À noite, você deixa essa luzinha indireta, uma luz que fica... já vai chegando no final do dia, você chega estressado do trabalho, já vai acendendo as luzes. Eu amo muito trabalhar com luz indireta. Eu acho que ela dá o aconchego no ambiente, torna tudo mais quente, tudo mais gostoso. Então, pra mim, a dica hoje, primordial, é a iluminação indireta. Amei, Cris, porque eu sou apaixonada por luz, por aconchego. Amei todas as dicas. Cris, agradeço a sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E o nosso decore, levando pra você dicas e mais dicas, os nossos agradecimentos a Cia Luz Iluminato Design, que traz Cricerne com muitas e muitas dicas e luz pra iluminar o seu ambiente.